É a Rádio Multigame, estamos ao vivo, eu tô apaixonado por você, é a Rádio Multigame, vamos lá gente! Apaixonado por você, e desta vez o trem pegou, eu fui seguindo a tua trilha, e caí numa armadilha, tô preso pelo seu amor. Apaixonado por você, e desta vez não vai ter jeito não, quando me beija e me abraça, feito um gole de cachaça, me embriaga o coração. Quando me beija e me abraça, feito um gole de cachaça, me embriaga o coração. Ai, 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 o amor apareceu, tava procurando ela, e ela procurando eu. Ai, 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 balançou, virou, mexeu, o amor dessa menina bagunçou o peito meu. Apaixonado por você, e você doidinha por mim, feito um fogo que pegou. Quando a gente se encontrou, quando a gente se encontrou, acendeu o estopim. Apaixonado por você, e vou cantando esta canção. Ai, 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 o amor apareceu, tava procurando ela, e ela procurando eu. Ai, 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 balançou, virou, mexeu, o amor dessa menina bagunçou o peito meu. É a Rádio Monte Quebe, estamos ao vivo, apaixonado por você. Um beijo, um abraço, até a próxima. Gostou, segue, tamo junto. Apaixonado por você. Gostou, segue, tamo junto.